O SubZero Sexy Hot é um gel beijável que vai te levar a temperaturas abaixo de zero, deixando sua massagem ainda mais intensa e deliciosamente refrescante. Sabe aqueles dias incrivelmente quentes? Se reanime e baixe a temperatura com o SubZero. Para saber mais sobre esse e outros produtos, acesse o site. www.adaoievatoys.com.br